Nossa senhora, essa cidade tá mais calma do que tudo, gente. Ser super-herói já nem tem mais graça aqui. Olha bem, ó. Não tem movimento, não tem ninguém na rua, não tem assalto, não tem nada acontecendo, ó. Tá todo mundo na maior calma. Não acontece nada. Ué, meu catfone tá tocando. Alô, oi! Ajuda! Ajuda! O que aconteceu? Tem uma menina aqui na montanha, sozinho, sozinho. Tá querendo pular de paraquedas? Sim, não tem nem um pai, nem mãe. Meu Deus, eu vou pegar meu cat móvel agora e já tô chegando aí. Isso, vem rápido, vem. Gente do céu, foi só falar que a cidade tava calma, que o menino já tá querendo pular lá na montanha? Menino doido, viu? Gente, não faz isso nem a pau, tá? Isso é muito errado e muito feio. Vou pegar meu carro aqui e já tô chegando lá, ó. Já vou mandar uma mensagem. Ô, Ladybug, eu já tô chegando. Calma aí, fala pro menino pra manter a calma, que eu tô chegando e se ele pular, a gente salva. Menino, pula não. Ai, eu vou pular. Não pula não, menino. Pai, pula. Eu vou pular. De montanha grande. Como que eu vou chegar aí escalando? Eu vou pular. Não, não pula não. Não pula. Eu vou ver vocês. Ó, menino, fica aqui, ó. Vem. Eu vou pular. Não pula, você não pode. Gente, eles tão lá no topo dessa montanha. Ladybug, como que você subiu aí, tô assim, ó. Com as pernas. É, vem andando, vem. Tô rindo. Que menino grosso, hein. Dá vontade de nem salvar. Não, tem que salvar sim. Você vai pular? Não, menino. Não, não. Calma, menino. Calma. Meu Deus do céu, gente. Eu devia ter cuidado melhor da cidade, olha. Como que eu não via criança subindo? Ih. Tô chegando. Nossa, é muito difícil chegar aqui a pé. Nossa, cheguei. Cheguei. Cadê vocês? Não, menino. Não, menino. Menino, ó. Olha o tio pet aqui. O tio pet chegou. Não chega perto não, lady. Ó, se você cair, você vai perder a família. Vai perder a mão. Menino. Eu vou lá atrás dele. Vai, vai pra mim. Vai lá, menino. Vai lá, menino. Vai lá, menino. Vai lá, menino. Eu vou lá, porra. Eu vou ter um pior. Isso. Pera que eu vou ver ele. Eu vou de paraquedas. Fui. Cadê? Cadê? Onde é que ele caiu? Ele tá vendo. Tô te vendo, menino. Tô te vendo. Cheguei aqui. Eu caí em tudo. Menino. Cadê você, menino? Eu tô indo. Eu tô perdido. Aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Vem cá, menino. Você se machucou. Cadê ele? Calma. Não chora. A gente vai buscar um pirulito pra você, tá? Cadê ele? Cadê ele? Eu já tô descendo a monta com ele. Eu vou pular junto com a minha corda, ó. Aqui, ó. Aqui, eu vou pular também. Vamos colocar ele dentro do carro e vamos embora. Nossa. Menino, você tá bem? Nossa, não pode fazer isso. Não. Coitado, não pode mesmo, tá? Ó, a gente vai te levar ali no lanchinho pra você poder comer um lanche e ficar feliz. Mas não pode fazer isso mais, tá? Olha aqui, vocês são o resto no ar da Ladybug? Sim. Vamos. O super é o fã. Você é fã? Nossa. Eu não me entendi muito o seu fã. Eu sou o seu fã. Pode comer aí, pode. Eu vou pegar uma coisa também, ó. E pra mim, menino. Nossa. Mas vocês podem comer de graça? Não, não pode não. Ladybug, Ladybug. Eu vou ter que ir embora. Meu anel já tá acabando. Tchau, 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 tchau. Não, não valeu. Deixa ele em casa. Tá bom. Eu tenho que ir. Uau. Que casarão. A pessoa que mora aqui deve ser muito, mas muito rica. Ai, eu acho que eu vou fazer uma visitinha pra cá. Ai, mas confundir a porta tá trancada. Eu vou invadir aqui essa casa por essas árvores aqui, né? Ai, espero que ninguém me veja. Ai, será que tem uma câmera de segurança? Ai, meu Deus. Pula aqui. Pula aqui. Ai, pera. Acho que não tem ninguém não. Tô ficando louco. Meu Deus do céu. Oi, moço. Vai, vai. Entra. Vai, 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 vai. O que é? O que é? O que é que tá acontecendo? Vai, vai, vai. Só entra. Vai, vai, vai. Não, não. Vai, vai. Entra dentro do armário agora. Vai. Vai. Moço. Fecha a porta. Ai. Estou sem fome. Fica quieto. Fica quieto. Aonde fica o cofre? Quê? 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 Onde fica o cofre, menino? Me tira daqui agora. Ai, ainda bem que eu tô com o meu telefone. Eu vou ligar pra Ladybug e fui a chefe no ar. Minha Ladybug, é nessa casa que eu recebi o alerta, pô. É, mas não parece que tá acontecendo nada, mas vamos lá, então. É, eu tô silencioso. Não tenho medo nada. O moço me falou que tava preso dentro de uma... Aqui. Arranio. O que é seu ladrãozinho? É, menino. Volta aqui. É. Cadê o moço? Cadê? Onde que ele foi? Ele fugiu. Sumiu. Põe pra ele que eu vou atrás do menino. Tá bom. O menino falou que tava preso dentro de um armário. Que armário? Tá bom. Onde será que tá esse menino? Ele mandou uma alerta aqui dentro dessa casa, gente. Ladybug, Ladybug. Você achou o moço já? Cadê? Me ajuda. Me ajuda. Não. Tá aqui. Vou te dar um soco, seu ladrão. Me ajuda. Volta aqui. Volta aqui. Me solta. Me solta. Ah. Olha, fechou aqui na minha cara, seu malvado. Para de roubar a casa das pessoas. Ai, consegui. Tá aí. Aqui, ó. Ó. Ai, ele se trancou aqui dentro. Fecha a porta. Fecha a porta. A gente vai pegar ele. Não, ele fugiu. Cadê ele? Fuziu. Eu acho que ele fugiu. Aqui. Não tem. Vou levar meu bastão nele. Taquei. Parado. Não. Taquei nele. Conseguiu. Ah, te peguei, ladrãozinho. Ah. Vamos ver aqui dentro. Nesse quartinho, ó. Aqui é uma chave aqui, ó. Ai, peguei uma bolinha de neve. Não era isso que eu queria. Agora, se você não falar onde é que tá o moço, a gente não vai te soltar. É, quando é que tá? Então não me solta, ó. Não vou falar. Não vai. Não vai falar? Então, Ladybug, pega ele. Ali, ó. Tô escutando barulho. Vem daqui de dentro. É aqui. Aqui. Menino, menino. Vem, vem, vem. Oi, pode sair. Ele roubou alguma coisa de você? Não, ele só me prendeu aqui. Ah, tudo bem. Já tá tudo bem, né? Obrigado, Cassinoar. De nada. Pode entrar na sua casa. Vem, menino. Vem. Você agora vai pra prisão. Não vai ficar solto aí. Não vai ficar solto aí. Vem, menino. Volta, volta. Não vai ficar solto aí. Peraí, Ladybug. Conseguimos finalizar a nossa missão. E agora... Ai, meu Deus. Pera. Por quê? Leva ele. Leva ele. Por quê? Minha energia tá acabando de novo. De novo. De novo. Não vai ficar solto aí. Não vai ficar solto aí.